Desenvolver um modelo de agricultura e pecuária tropical genuinamente brasileiro, superando aí as barreiras que limitavam a produção de alimentos, fibras e energia no nosso país. É com esse objetivo que a Embrapa foi criada há 48 anos. O Brasil acumula uma produção recorde de grãos e todos os anos aumenta o cultivo de diversos alimentos. É do campo que brota a sustentação econômica do país atualmente. Para dar sustentação à produção agropecuária do país, foi preciso investir em pesquisa. Este é o papel da Embrapa há 48 anos. Já são 42 unidades espalhadas por todo o Brasil. A Embrapa tem procurado cada vez mais atender as demandas do nosso produtor rural para que nós possamos ter soluções específicas e consigamos avançar com a nossa agricultura. E isso eu digo em todos os níveis de agricultura brasileira. Desde o nosso pequeno produtor rural, do nosso agricultor familiar, até os nossos grandes players do agronegócio. Difícil imaginar que na década de 70, 50 anos atrás, o Brasil dependia totalmente de importações de alimentos de outros países. E só tinha um plantel de três produtos exportados. Açúcar, café e cacau. Hoje o país alimenta mais de 800 milhões de pessoas em todo o mundo. E em cinco anos, pode até assumir a posição de maior exportador de grãos do mundo, ultrapassando os Estados Unidos. Além de alimentos, o Brasil se tornou referência na produção de fibras e de bioenergia. Esse resultado é atribuído ao trabalho de instituições, como a Embrapa e a Emater, e ao investimento de universidades públicas e do setor privado. Esse conjunto de ações e de tecnologias que nós desenvolvemos e implementamos no Brasil, e transformamos o país num celeiro mundial de alimentos, é um modelo que nós entendemos que pode ser copiado, que pode ser adaptado e implementado em outros locais do mundo. Entre as tecnologias mais recentes desenvolvidas pela Embrapa estão microanálise do solo, o estudo que eleva a produção e sustentabilidade da terra, sistema ILP. Pesquisa inédita da Embrapa comprovou que a implantação do sistema de produção integrada lavoura pecuária em propriedades rurais tem um custo ambiental menor que o cultivo de grãos ou a criação de gado de formas isoladas. Plano Nacional de Adaptação e Mitigação de Gases de Efeito Estufa, lançado em abril, o objetivo é oferecer um melhor monitoramento de toda a cadeia da agricultura brasileira, por meio da automação de processos e gerenciamento. O diretor de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa também destacou outros projetos. Nós também desenvolvemos um sistema chamado Geomatopiba, que ajuda o produtor rural a identificar uma série de aspectos ligados à sua produção agropecuária, ao crédito rural, a empregos e tecnologias da Embrapa. Enfim, são sistemas que fazem o mapeamento territorial, o acompanhamento territorial e que dão subsídio para os produtores rurais fazerem tomada de decisão. Outra tecnologia que nós estamos desenvolvendo é a chamada carne carbono-neutro. A forma como nós estamos produzindo a nossa carne, usando os sistemas integrados, lavoura, pecuária, floresta, adotando medidas de certificação da cadeia produtiva como um todo. Conhecido como o grande revolucionário da agricultura brasileira, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, o produtor Alisson Paulinelli cobra mais investimento na Embrapa, até mesmo para diminuir o custo de produção e garantir alimentos mais sustentáveis e de qualidade. A ciência é dinâmica. Se ela nos valeu muito na área da química, da física, da genética, ela vai nos valer mais agora, olha o que eu vou dizer, na área da biotecnologia. Tínhamos deixado um plano de autossuficiência que funcionou por uns 15 anos, mas a partir de 15 anos nós estamos importando vergonhosamente mais de 35 bilhões de dólares da indústria química que somos dependentes. Para Paulinelli, para garantir o futuro da pesquisa científica, é preciso estimular os jovens nessa área. Esta juventude, a que eu me referi, ela está em todo lugar. Na pesquisa, na assistência técnica, na produção, nas lideranças que nós precisamos. Vamos ocupar esse pessoal.